Durante sua vida, Albert Fischer ganhou diversos apelidos, graças a seus crimes e vícios medonhos. O homem, que foi um dos maiores serial killers dos Estados Unidos, ficou conhecido como o Homem Cinzento, Lobisomem, Maníaco da Lua e Vampiro do Brooklyn. Bem-vindos amigos, amantes de história que causam medo. Esse é nosso assunto de hoje. Já vai dando o seu like e se inscrevendo nesse canal, para não perder mais nada. Muito da personalidade psicopata de Albert Fischer pode ser explicada por traumas adquiridos enquanto ele ainda era criança. Quando nasceu no ano de 1870, nos Estados Unidos, seu pai já estava com 75 anos. Isso fez com que ficasse órfão ainda muito cedo. Depois da morte do pai, ele passou a viver em um orfanato, onde tudo piorou. Lá, Fischer apanhava e era chipoteado com frequência. Com o tempo, percebeu que quanto mais sofria agressões, mais gostava delas. Na adolescência, quando já tinha voltado a morar com a mãe, acabou conseguindo um emprego estável, onde conheceu um garoto. Os dois tiveram um relacionamento, e nesse momento, Fischer desenvolveu hábitos repugnantes, como a prática de comer fezes. Ao descobrir sua atração por garotos, ele passou a frequentar banheiros públicos masculinos, com o intuito de observar rapazes. Perto dos 30 anos, sua mãe apresentou-lhe a uma mulher, com quem Albert se casou e teve seis filhos. Mesmo comprometido, o homem continuou a ter casos homoafetivos extraconjugais, baseadas em atividades que machucavam fisicamente. Nessa época, trabalhando como pintor, ele abusava de jovens mais novos. Cada vez mais, seu sadismo aumentava, e ele desenvolvia interesses mórbidos, como castração, e praticava nos pequenos que sequestravam. Em meados de 1917, sua esposa o deixou para viver com outro homem. Isso o detonou de vez com sua saúde mental. Foi nesse momento que ele começou a ouvir vozes, fazendo jus ao histórico de alucinações e psicoses religiosas presentes em sua família. Tornando-se mais sádico e interessado no prazer proveniente da dor, Fischer passou a praticar diversos atos agressivos contra si próprio, como cravar agulhas em sua pélvis. Certa vez, em uma visita à emergência, os médicos descobriram, em um raio-x, cerca de 29 agulhas alojadas em seu corpo. Albert chegou a enfiar o algodão embebido em álcool em seu ânus, colocando fogo em seguida. Para ele, quanto mais doer-se, melhor. Em 1927, aos 57 anos, Albert sequestrou Billy Gaffney, um pequeno de 4 anos. Fischer o picou em pedaços, para então cozinhar e ingerir sua carne nas refeições. Em 1928, Albert conheceu a pequena Grace, de 10 anos. Ele era extremamente gentil e logo conquistou a confiança da família. Em uma tarde, condenseu os pais de Grace a deixarem que ela o acompanhasse em uma festa. Depois desse dia, a menina nunca mais foi vista por seus familiares. Seis anos depois, ele decidiu mandar uma carta para os pais da pequena, narrando o passo a passo do crime terrível que havia cometido. A carta contava detalhes do sabor da carne da menina e o tempo que demorou para comer cada parte do corpo. Albert foi encontrado em casa. Ele tentou reagir à prisão com uma navalha, mas acabou sendo capturado pelos policiais. Já na cadeia, em sua confissão, assumiu ter cometido diversos assassinatos e descreveu todas as vezes que cozinhou e comeu a carne de 23 jovens menores. Em seu julgamento, que aconteceu em 1935, ele declarou insanidade, mas justamente foi condenado à morte por cadeira elétrica. A sentença foi executada em janeiro de 1936, quando o assassino tinha 66 anos. No domingo, 3 de junho de 1828, telefonei para vocês. Até lhes trouxe um pote de queijo e morangos. Nós almoçamos juntos. Grace sentou em meu colo e me beijou. Nessa hora me convenci de que deveria devorá-la naquele momento. Com a desculpa de levá-la a uma festa, eu pedi e vocês disseram que sim. Eu até já havia escolhido o lugar e a levei para uma casa vazia em Westchester. Quando chegamos lá, eu disse a ela para ficar no quintal e enquanto Grace colhia flores selvagens, eu subi as escadas para me despir, pois eu não queria manchar as minhas roupas com sangue. Quando eu estava pronto, fui até a janela e a chamei. Então eu me escondi no armário até a menina entrar no quarto. Quando ela me viu completamente nu, começou a chorar e tentou correr pela escada abaixo, mas eu agarrei ela e disse para que se comportasse. Ou, do contrário, eu contaria tudo para sua mãe. Tirei toda sua roupa. Ah, como ela me chutava, mordia e me arranhava. Eu tive que asfixiá-la até a morte e, posteriormente, a cortei em pequenos pedaços para poder levar a carne para os meus aposentos. Mas antes, é claro, eu cozinhei e comi aquilo. Eu levei nove dias para comer seu corpo inteiro. Eu não abusei sexualmente dela, embora pudesse ter feito se eu tivesse desejado. Não fiz. Então é isso, pessoal. Se esse vídeo chamou sua atenção e você quer ver outros assim, deixe um comentário. Se você ainda não segue o canal, inscreva-se para não perder nossos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho